O LONGIN O LONGIN O LONGIN O LONGIN FERA 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 PODER 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 PANICO 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 METADE 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 CRIATIVO 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 OPINIÃO 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 Influência Estudioso 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 Longo Longo Fera Fera Poder Pânico Pânico Metade Metade Criativo Criativo Opinião Opinião Refrigerante Refrigerante Influência Influência Estudioso Estudioso Colar 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 Quadrado 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 Culpa 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 Vocação 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 Ajuda Ajuda Horizonte Centro Cortina 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 Queixo 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 Pedal 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 Colar Colar Quadrado Quadrado Culpa Culpa Vocação 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 Ajuda Ajuda Evolta Horizonte 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 Orient're Horizonte Centro 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 Cortina Cortina Queixo Queixo Paredal Paredal Desprezo 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 Dificuldade 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 Carteira 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 Estrada 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 Imenso 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 Estrada, estrada, imenso, imenso. Houve um, houve um, bússola, bússola. Atriz, atriz, alegria, alegria, verbeiro, verbeiro, dançarino. Dancerino, dançarino, dançarino. Sair, 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 sair. Historiador 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 Urama 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 Facilmente 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 Vela 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 Transportar 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 Microscópio 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 Torcer 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 Garfo 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 Dançarino Dançarino Sair Sair Historiador Historiador Grama Grama Facilmente Facilmente Vela Vela Transportar Transportar Microscópio Microscópio Torcer 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 Garfo 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 Personagem 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 Conduzir 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 Animal 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 Placid Prática 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 Liberdade 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 Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Enri-lo 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 Vulaibol 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 Registro 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 Seis Personagem Personagem Conduzir Conduzir Animal Animal Prática Prática Liberdade 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 Tio Parlo Tio Parlo Enredo Enredo VOLAEBOL Registro Registro 6 6 Incomodar 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 Caro 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 FICÇÃO 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 FINELA FINELA FITA FINELA 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 PON Pão 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 Vaso 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 Tráfego 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 Engenheiro 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 Néutrum 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 Gistecera 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 Incomodar Incomodar Caro Caro Ficção Ficção Panela Panela Pão Pão Vaso Vaso Tráfego Tráfego Engenheiro Engenheiro Néutrum 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 Gistecera 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 Evitar 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Apartamento 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 Eltrônico Eltronicum Ultronicum Ultronicum Fortuna 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 Sul 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 Profundo 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 Lucura 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 Cantores 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 Inventar 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 Evitar 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 Morrer de fome Morrer de fome Apartamento Apartamento Eltrónico Eltrónico Fortuna 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 Sul 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 Profundo Profundo Lucczy Locura 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 Cantoores 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 Inventar Inventar Rompas 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 Bolo 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 Restaurante 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 Barato 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 Cessar 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 Profundidade 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 Sangue 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 Circa 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 Introduzir 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 Largo 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 Rompas Rompas Bolo 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 Restaurante 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 Barato Barato Cessar 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 Introduzir, introduzir, largo, largo, amarbo, 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 amarbo. Amarbo. Golpe. 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 Febre. Febre. Febre Febre Bateria 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 Descarte 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 Acidente 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 Esticam 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 Estalar 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 Inicial 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 Susto 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 Amarbo Amarbo Golpe Golpe Febre Febre Bateria Bateria Descarte Descarte Acidente Acidente Esticam 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 Estalar Estalar Inicial Inicial Esticam 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 GUMVAIRO KULCAR 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 OBSTÁCULO 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 QUASE 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 SULITÁRIO 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 VOZ 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 UNIVERSO 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 Olhar em volta. Trombeta. 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 Dois. Dois. Bombeiro. Bombeiro. Colocar. Colocar. Obstáculo. Obstáculo. Quase. Quase. Solitário. Solitário. Voz. Voz. Universo. Universo. Olhar em volta. Olhar em volta. Trombeta. Trombeta. Abelha. 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 Azul. 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 Desgosto. 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 Morto. 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 Nove. 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 Elogio. 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 Ordem. 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 Fuchecha. 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 Único. 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 Ventoso. 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 Ebelha. Ebelha. Azul. Azul. Desgosto. Desgosto. Morto. Morto. 9. 9. Elogio. Elogio. Ordem. Ordem. Fuchecha. 9. Fuchecha. Fuchecha. Único. Único. Ventoso. Ventoso. Presente. 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 Vaca. 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 Museu. 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 Sólo. 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 Livro didático. Livro didático. Livro didático. Livro didático. ye. Comparecer 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 Substição 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 Honestidade Honestidade Corvo 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 Aluguel 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 Presente Presente Vaca Vaca Museu Museu Solido Solido Livro didático Livro didático Comparecer Comparecer Substição Substição Honestidade Honestidade Corvo Corvo Aluguel Aluguel Melão 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 Conhecimento 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 Nublado 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 País 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 Cantares 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 Vejo 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 Vitória 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 Aroma 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 Ver 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 Impor 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 Melão Melão Conhecimento Conhecimento Nublado Nublado País País Cantares Cantares Vejo 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 Vitória 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 Aroma 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 Ver 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 Impor Impor Resolver 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 Desитесь Resolver �ו A final de semana 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 Misturar 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 Formiga 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 Alvo 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 Son 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 Decorar 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 Função 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 Chão 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 Resolver Resolver A final de semana A final de semana A final de semana Misturar 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 Formiga Formiga Terra Alvo 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 Som Som Passa Decorador Decorar 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 Abraço Abraço Função Função Chão Chão Furioso 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 Joelho 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 Feliz 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 Cerveja 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 Público 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 Inteligente 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 Crosta 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 Corrente 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Furioso Furioso Joelho Joelho Feliz Feliz Cerveja 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 Público Público Inteligente 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 Crosta Crosta Corrente Corrente Pasta de dentes 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 Amizade, superar, 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 abaixo, abaixo. Irmã, 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 irmã. Porta. 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 Arranha seu. Arranha seu. Arranha seu. Arranha seu. Tepagaio. 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 Mentaiga. Tepaga. Tepagaio. Tepagaio. Timor Aguarde 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 Amizade Amizade Superar Superar Abaixo Abaixo Irmã Irmã Porta Porta Arranha Seu Arranha Seu Tepagaio Tepagaio Manteiga Manteiga Temor 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 Aguarde Aguarde Conte 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 Uma mentira Conte Uma mentira Conte Uma mentira Medio 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 Cintura 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 Sorvete 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 Pinista 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 Pinhasco 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 Médico 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 Descente. 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 Ativo. 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 Conto-me a mentira. Conto-me a mentira. Médio. Médio. Cintura. Cintura. Sorvete. Sorvete. Pinista. Pinista. Pinhasco. Pinhasco. Médico. Médico. Helicóptero. Helicóptero. Descente. Descente. Ativo. Ativo. Coelho. 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 Convite. 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 Nadar. 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 Solteiro. 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 Limpar. 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 Mod. 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 Miss. 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 Mês. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Mesa. 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 Mesa Mesa Elementar 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 Coelho Coelho Convite Convite Nadar Nadar Solteiro Solteiro Limpar Limpar Modo Modo Mês Mês Agência dos Correios Agência dos Correios Mesa Mesa Elementar Elementar Choque 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 Desvaneça 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 Desveneça Pescador 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 Perseverança 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 País 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 Adero Adero Padeiro Padeiro Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Camelo 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 Implorar 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 Água 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 Choque 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 Desveneça Desveneça Pescador Pescador Perseverança 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 Casa de Fazenda Camelo Camelo Implorar Implorar Água Água Aritmetica 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 Prosa 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 Pó 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 Linha 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 Refinum Refinum Abóbora 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 Transmitir 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 Semente 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 Missão 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 Aritmética Aritmética Prosa Prosa Pó Pó Linha Linha Luminária Luminária Refinum 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 Abóbora Abóbora Transmitir 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 Semente 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 Missão Missão A floresta 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 Vício 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 Dinheiro 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 Osso 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 Centímetro 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 Desenhar 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 Mão 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 Alfaiate 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 Paz Imagina 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Vício 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 Dinheiro 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 Osso 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 Centímetro 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 Desenhar 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 Mão Mão Alvaiate 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 Paz 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 Imagina 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 Velozes 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 Cuidado 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 Ingrim Evolução Elegancia 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 Garçonete 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 Fazenda 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 Motivo 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 Frustração 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 Velozes Velozes Cuidado Cuidado Louco 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 Ingrim Ingrim Evolução 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 Elegância Elegância Garçonete Garçonete Fazenda Fazenda Motivo 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 Frustração Frustração Estrangeiro 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 Rocha 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 Junte-se 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 Entrada 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 Escolher 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 Memória 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 Beleza 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 Bravura 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 Mer 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 Estante 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 Estrangeiro Estrangeiro Rocha Rocha Junte-se Junte-se Entrada Entrada Escolher Memória Beleza Bravura Mar Estante Estante Urso 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 Fumaça 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 Lixo 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 Novembro Novembro Farmacia 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 Paixão 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 Aplaudir 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 Tênis 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 Ansioso 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 Seguro 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 Urso Urso Fumaça Fumaça Lixo Lixo Novembro 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 Farmacia Farmacia Paixão Paixão Aplaudir Aplaudir Tênis 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 Ansioso Ansioso Seguro 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 Cometa 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 Ombro 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 Foto 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 Lagoa 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 Boluít 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 Pessoa 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 Passeio 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 Controversia 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 Cometa Cometa Ombro Foto Lagoa Poluir Poluir Pessoa Pessoa Tradição Tradição Passeio Passeio Lançar Lançar Controversia Controversia Família 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 Tumulto 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 Juiz 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 Desperdício 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 Banho Prever 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 Quieto 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 Terceiro 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 Marinha 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 História 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 Família Família Tumulto Tumulto Juiz Juiz Desperdício Desperdício Banho 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 Prever 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 Quieto 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 Terceiro 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 Marinha 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 História 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 Tis 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 Mestre Tis 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 Desde a alto, 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 ganho, ganho. Lobo, 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 Vestir, Vestir. 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 Inferior. 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 Tradicional. 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 Hora. 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 Folha. 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 Motocicleta, 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 desde a, desde a, auto, auto, ganho, ganho, lobo, lobo, vestir, vestir, inferior, inferior, tradicional, tradicional, hora, hora, folha, folha, motocicleta, motocicleta, raso, 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 prazer, 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 capaz, 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 lento, 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 desenho animado, desenho animado, Desenho animado Desenho animado Revolução 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 Afeição 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 Noção 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 Dragão 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 Vizunhança 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 Razo 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 Prazer Prazer Capaz Capaz Lento Lento Desenho animado Desenho animado Desenho animado Revolução Revolução Afeição 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 Vizinhança Quente 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 Costela 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 Casamento 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 Surpreso 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 Danificar 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 Brilho 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 Marte 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 Vilar Vilar corda Vilar corda Vilar corda Vilar corda Trabalho 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 Quente Quente Costela Costela Com Casamento 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 Surpreso Surpreso Danificar 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 Brilho Brilho Marte Marte Estúpido Estúpido Polar corda Polar corda Trabalho Cozinhar 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 Complexo 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 Sanduíche 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 JÁ 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 Veado Ler 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 Filho 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 Avião 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 Fundição 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 Compartilhar 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 Cozinhar Cozinhar Complexo Complexo Sanduíche 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 Já Já Viado Viado Ler 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 Falhou Falhou Avião Avião Fundição Fundição Compartilhar Compartilhar Laranja 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 Surtrar Sultrar 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 Soldado 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 Domingo 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 Contagem 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 Sinto 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 Relógio 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 Orgulhoso 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 Projeto 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 Pente 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 Laranja Laranja Sultrar Sultrar Soldado Soldado Domingo Domingo Contagem Contagem Cinto Cinto Relógio Relógio Orgulhoso Orgulhoso Projeto Projeto Pente Pente Exercício 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 Rã 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 Sala Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Suave 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 Mayo 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 Ampliar 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 Luxo 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 Simpatia 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 Verde 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 Verde. Verde. Célula. 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 Exercício. Exercício. Rã. Rã. Sala de estar. Sala de estar. Suave. Suave. Meio. Meio. Ampliar. Ampliar. Luxo. Luxo. Simpatia. Simpatia. Verde. Verde. Célula. Célula. Repetir. 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 Tosse. 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 Biblioteca. 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 Ciência. 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 Pol. 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 Ambulância. 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 Abacaxi. 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 Abacaxi Respeito 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 Descasca 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 Preder-se 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 Repetir Repetir Tosse Tosse Biblioteca Biblioteca Ciência Ciência Polo Polo Ambulância Ambulância Abacaxi Abacaxi Respeito 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 Descasca 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 Preder-se 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 Mistério 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 Diminuir 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 PROCESSO 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 PESCARIA 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 CONVENÇÃO 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 COURO 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 GOVERNO 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 FRACO 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 BODE 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 MISTÉRIO MISTÉRIO DIMINUIR 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 PROCESSO 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 PESCARIA 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 CONVENÇÃO 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 COURO 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 Pera 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 Reposa 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 Luta 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 Anual 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 Leite 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 Conveniência 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 Muito Muito. 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 Perolento. 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 Salto. 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 Massante. 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 Pera. Pera. Reposa. Reposa. Luta. Luta. Anual. Anual. Leite. Leite. Conveniência. Conveniência. Muito. Muito. Parolento. Parolento. Salto. 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 Maçante. Maçante. Estilo. 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 Inveja 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 Gênio 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 Ocidental 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 Gentil 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 Era 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 Rabo 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 Manhã 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 Candidato 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 Efeito 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 Estilo Estilo Inveja Inveja Gênio Gênio Ocidental Ocidental Gentil Gentil Era 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 Rabo Rabo Manhã 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 Candidato 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 Efeito 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 Pato Pato Empresa 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 Peru Arquiris 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 Detectar 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 Caneira 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Pissageiro 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 Literatura 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 Doces Doces Pato Pato Empresa Empresa Peru Peru Arquiris Arquiris Detectar Detectar Cadeira Cadeira Ser bom para Ser bom para Pessageiro Pessageiro Literatura Literatura Doces 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 Cope 1 Cope 1 Cope 1 Cope 1 Fantasma 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 Queimar 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 Deu gás Deu gás Deu gás Deu gás Ciúmes 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 Gerit 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 Terça 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 Olho 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 Min Mi Min 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 Kops Copo Fantasma Fantasma Queimar Queimar Serviço Serviço Negar Negar Ciúmes Ciúmes Gerir Gerir Terça Terça Olho Olho Min Min Ruga 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 Restejar 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 Casamento 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 Alta 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 Frequentemente 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 Visão 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 teatro 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 arregua 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 chan 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 dirigir 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 ruga ruga rastejar rastejar casamento casamento alta 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 frequentemente frequentemente visão visão teatro 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 arregua 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 chan 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 dirigir 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 fita 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 rua rua a rua rua no canismo no canismo Mecanismo Mecanismo Sozinho 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 Reparar 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 Ocans 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 Aceita 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 Melancia 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 Rosa 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 Perê 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 Fita Fita Rua 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 Mecanismo 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 Sozinho Sozinho Repar 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 Rua Incre Alcance, alcance, aceita, aceita, melancia, melancia, rosa, rosa. Parede, parede, lucro, 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 galeria. Galeria, galeria, galeria. Largura. 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 Robô. 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 Instrumento. 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 Leve Fácil 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 Quer 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 Biscoito 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 Fácil 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 Galeria Galeria Largura Largura Robô Robô Instrumento Leve Leve Fácil Fácil Quer Quer Biscoito Biscoito Fácil 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 Castelo 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 Ponte 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 Fócul 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 Comédia 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 Sagrado 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 Dedo 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 Auditório 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 Batata 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 Embregir 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 Toalha 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 Castelo 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 Ponte 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 Fócul Fócul Comédia Comédia Sagrado 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 Dedo 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 Auditório Auditório Batata 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 Embregir 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 Toalha Toalha Cobertor 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 Sábio 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 Coragem 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 Ouvan 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 Monumento Vênus 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 Partida 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 Segundo 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 Pescu 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 Fúria 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 Cobertor 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 Sábio Sábio Coragem 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 Uvã Uvã Monumento Monumento Vênus 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 Pêssego. Fúria. Fúria. Pepino. 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 Ambição. 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 Pai. 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 Precisar. 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 Existência. 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 Campo. 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 Parada. 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 Restringir. 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 Presunção. 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 Fábula. 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 Pepino. Pepino. Ambição. Ambição. Pai. Pai. Precisar. Precisar. Existência. 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 Campo. Campo. Parada. Parada. Restringir. Restringir. Presunção Presunção Fábula Fábula Em breve Em breve Em breve Em breve Sensato 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 Altura 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 Pijamas 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Sobreviver 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 Afroguete 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 Acontecer 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 Banheira 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 Agosto 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 Em breve Em breve Sensato Sensato Altura Altura Pijamas 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 Dedo do pé Dedo do pé Sobreviver 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 Afroguete 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 Acontecer Acontecer Banheira 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 Agosto Agosto Aranha 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 Fluxo, 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 dimite, 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 dimite. Corpo, 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 cama, cama, cama. Emoção, emoção, emoção. Emoção. Persuadir. 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 Dieta. 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 Val. 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 Aranha. Aranha. Educação. Educação. Fluxo. Fluxo. Limite. Dimite. Corpo. Corpo. Cama Cama Emoção Emoção Persuadir Persuadir Dieta Val Val Criança 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 Vinho 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 Pauzinhos 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 Magia 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 Conhecer 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 Bahia 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 Espiar 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 Camisola 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 Possível 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 Criança Criança Vinho Vinho Pauzinhos Pauzinhos Concurso Concurso Magia Magia Conhecer Conhecer Bahia Bahia Espiar 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 Camisola Camisola Possível 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 Advertir 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 Importante 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 Cultura 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 Escritório 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 Imobília Imobília Implegência 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 Inteligência Carimbo 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 Submarino 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 Atividade 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 Salada 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 Advertir Advertir Importante Importante Cultura Cultura Escritório Escritório Mobília Mobília Inteligência 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 Carimbo Carimbo Submarino Submarino Atividade 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 Salada 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 Pausa 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 Banulho 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 Verão 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 Adormecido 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 Estômago 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Quinto 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 Tigela 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 Gosto 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 Resoluto 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 Pausa 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 Barmulho 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 Verão Verão Adormecido 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 Estômago 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 Muito pequeno Muito pequeno Quinto 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 Tigela 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 Gosto Gosto Resoluto 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 Tufón 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 Realizar 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 Tempo 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 Trabalhador 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 Cheveiro 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 Boca Uniform 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 Escalar 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 Económico 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 Lindo 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 Telefone Telefone Realizar Realizar Tempo Trabalhador 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 Cheveiro Cheveiro Boca 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 Uniform Uniform Escalar Económico 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 Conflito Puxar Cisne 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 Piquenique 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 Calçada 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 Clima 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 É normal É normal É normal É normal É normal Girafa 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 Resistente 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 Acertar 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 Conflito 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 Puxar Puxar Cisne Cisne Piquenique Piquenique Calçada Calçada Clima Clima É normal É normal Girafa Girafa Resistente Resistente Acertar Acertar Frase 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 Destruir 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 Perdoar 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 Grosso 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 Leva, leva, leva. Especial, 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 especial. Diamants. 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 Oney. 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 Ginásio. 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 Joquita. 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 Frase. Frase. Destruir. Destruir. Perdoar. Perdoar. Grosso. Grosso. Leva. Leva. Especial. 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 Diamante. Diamante. Boané. Boané. Génásio. Ginásio. Joquita. 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 Compositor 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 Cão 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 Reserva 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 Monopólio 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 Sede 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 Gevonil 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 Ovelha 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 Lovede Chuteiras 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 Compositor Compositor Cão Cão Reserva Reserva Monopólio Sede Sede Juvenil Juvenil Ovelha Ovelha Ecefrão Ecefrão Chuteiras Chuteiras Patrão Patrão Tesouras 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Masculino Atual 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 Propaganda 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 Meçã 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 Perna 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 Problema 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 Cientista 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 Talento Tesouras Meio ambiente Meio ambiente Masculino Masculino Atual Atual Propaganda Propaganda Maçã Perna Perna Problema Problema Cientista Cientista Talento Talento Mamãe 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Professor 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 Propósito 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 Pirâmide 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 Deserto 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 Coruja 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 Pompa 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 Frango 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 Quarto 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 Mamãe Mamãe Escova Dental Escova Dental Professor Professor Propósito Propósito Pirâmide Pirâmide Deserto Deserto Coruja Coruja Pompa 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 Frango 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 Quarto 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 Inverno 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 Mosca 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 Saia 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 Alto 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 Cabelo 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 Símbolo 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 Apagador 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 Livraria 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 Escopo 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 Campanha 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 Inverno 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 Mosca 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 Saia Saia Alto 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 Cabelo 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 Símbolo Símbolo Apagador 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 Livraria 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 Escopo 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 Campanha 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 Independência 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 Condutor 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 Acreditam 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 Armadilha 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 Próprio 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 Lábio 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 Oito 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 Explorar 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 Importar 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 Papel 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 Independência Independência Condutor Condutor Acreditam Acreditam Armadilha Armadilha Próprio Próprio Lábio Lábio Oito Oito Explorar 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 Importar 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 Papel Papel Baler 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 Garrafa 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 Ter 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 Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Significar 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 Métodum 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 Ninguém Mingai 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 Femoso 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 Bem-estar Idiota Idiota Balé Balé Narrafa Narrafa Ter Ter Bem-sucedido Bem-sucedido Significar Significar Método 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 Minguem 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 Femoso Femoso Bem-estar 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 Idiota 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 Comando 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 Individual Individuál 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 Qualidade 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 Receber 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 Cola 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 Sonolento 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 Pugaz 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 Tensão 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 Membro 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 Rutina 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 Comando 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 Individual Individual Qualidade Qualidade Receber 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 Cola 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 Sonolento 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 Pugaz 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 Pugazo Pugaz 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 Tensão Tensão. Membro. Membro. Rotina. Rotina. Diabo. 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 Caminhar. 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 Origem. 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 Laboratório. 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 Oanec de neve. Oanec de neve. Oanec de neve. Oanec de neve. Promessa. 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 Caderno. 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 Casa. 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 Truque. 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 Machucar. 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 Diabo. Diabo Caminhar Caminhar Origem Origem Laboratório Laboratório Bonec de Neve Bonec de Neve Promessa Promessa Caderno Caderno Casa Truque Truque Machucar Machucar Remédio 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 Filme 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 Sonho 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 Difícil 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 Sobre ensalha Sobre ensalha Sobre ensalha Sobre ensalha Lua 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 Trimestre 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 Pedra 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 Nevit 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 forte remédio filme filme sonho sonho difícil difícil sobrancelha sobrancelha lua trimestre trimestre pedra pedra gaveta gaveta fort fort criatura 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 quantidade 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 fundo 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 Arregra 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 Reino 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 Ensolarado 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 Sábado 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 Maconha 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 Lenda 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 Teão 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 Leão Criatura Criatura Quantidade Quantidade Fundo Fundo Regra 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 Reino Reino Ensolarado 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 Sábado 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 Maconha Maconha Lenda 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 Teão 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 Palha 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 Barco 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 Curar 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 Exibição 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 Refeição 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 Balanço 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 Amelir 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 Cura 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 Quatro 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 Palha 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 Barco 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 Curar 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 Exibição 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 Refeição Refeição Malre Balanço Abelir Abelir Electricidade Electricidade Cura Cura Quatro Quatro Televisão 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 Prevista Prevista Revista Revista Resistência 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 Estúru 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 Outono Treinador 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 Tarde 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 Perfeito 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 Futebol 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 Inferno 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 Televisão Televisão Prevista Prevista Resistência Resistência Futuro 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 Outono Outono Treinador Treinador Tarde 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 Perfeito Perfeito Futebol 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 Inferno 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 Galinha 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 Porcento 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 seco 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 RENASCIMENTO 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 DISCUTIR 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 CHELOFONE 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 BASKETBOL 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 DROCA 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 SECO 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 RENASCIMENTO 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 DISCUTIR DISCUTIR Discutir. Chilofone. Chilofone. Basketball. Basketball. Troca. Troca. Tapete. Tapete. Aftar. 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 Chaleira. 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 Faço. 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 Tormentoso. 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 Calamidade. 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 Dormir. 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 Boneca. 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 Boneca Concentrado 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 Atrás 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 Afetar Afetar Acheleira Acheleira Faço Faço Ruze Ruze Tormentoso Tormentoso Calamidade Calamidade Dormir Dormir Boneca Boneca Concentrado Concentrado Atrás 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 Calça 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 Limitar 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 Justiça 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 Derramar 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 Gatinho 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 Sexta-feira 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 Ônibus 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 Acho 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Relaxar 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 Calça Calça Limitar Limitar Justiça Justiça Derramar Derramar Gatinho Gatinho Sexta-feira Sexta-feira Ônibus Ônibus Ónibus Acho 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Relaxar Relaxar Hábito 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 Confiança 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 Quinta-feira 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 Chato 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 solo permanecer 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 livram 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 desastre 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 peito 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 necessário 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 hábito hábito confiança confiança quinta-feira quinta-feira chato 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 solo solo permanecer 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 livram 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 desastre desastre peito peito necessário 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 perigoso 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 tendência 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 Almirante Supermercado 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 Pálco 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 Prevolescer 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 Ator 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 Cartão-Postal 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 Generosidade 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 Musculo 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 Perigoso Perigoso Tendência Tendência Almirante Almirante Supermercado Supermercado Palco Palco Prevalecer Prevalecer Ator Ator Cartão-Postal Cartão-Postal Generosidade Generosidade Músculo Músculo Dia 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 Destino 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 Sobre 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 Pés 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 Suspiro 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 Instinto 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 Pés Pia 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 Lidar com Lidar com Lidar com Motorista 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 Curiosidade 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 Dia Dia Destino Destino Sobre 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 Pés Pés Suspiro Suspiro Instinto 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 Pia 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 Lidar com Lidar com Motorista Motorista Curiosidade 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 Baixo 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 Olhar 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 Sal 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 cinco 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 aipu 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 jupiter 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 pausinho 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 cinzento 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 pausinho 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 LOJA DE DEPARTAMENTO BAIXO OLHAR SAL SAL SINCO SINCO AIPO AIPO JUPITER JUPITER TOZINHO TOZINHO CINZENTO CINZENTO PREOCUPADO PREOCUPADO LOJA DE DEPARTAMENTO LOJA DE DEPARTAMENTO ISCA 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 GUARDEN UP ESQUERDA 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 PERIODO PERIODO DE FÉRIAS 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 Macaco Semana 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 Definição 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 Gastar 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 Veículo 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 Antigo 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 Isca 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 Guardenap Guardenap Esquerda Esquerda Período Período Férias Período Férias Macaco Macaco Semana Semana Férias Definição 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 Gastar 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 Deibada Gastar Gastar Veículo 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 Antigo Antigo Estádio 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 Outubro 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 Faca 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 Propriedade 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 Gravitação 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 Conquista 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 Círculo 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 Caneta 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 Tecnologia 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 Ocupado 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 Estádio Estádio Outubro Outubro Faca Faca Propriedade 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 Gravitação Gravitação Conquista 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 Círculo 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 Caneta 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 Tecnologia 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 Ocupado 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 Turante 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 Mercúrio 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 Lavo 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 Alma 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 Sombrio 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 Plastico 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 Branco 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 Cavalaria 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 Monotonia 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 Vermelho 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 Durante Durante Mercúrio Mercúrio Lavo Lavo Alma Alma Sombrio 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 Plástico 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 Branco Branco Cavalaria 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 Monotonia Monotonia Vermelho 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 Carteiro 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 Art Educado 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 Nutrição 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 Cefanhoto 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 Glória 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 Grosseiro 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 Estrela 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 Capacete 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 Corpo de Bombeiro 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 Carteiro 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 Arte, educado, educado, nutrição, nutrição, quefanhoto, quefanhoto, glória, grosseiro, grosseiro, estrela, estrela, capacete, capacete, corpo de bombeiro, corpo de bombeiro, construir, 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 lavar, 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 Clemente, 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 Fevereiro, 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 Fevereiro Honra 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 Conforto 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 Vidro 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 Foca 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 Classificação 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Construir Construir Lavar 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 Comente 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 Fevereiro Fevereiro Honra 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 Conforto 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 Vidro 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 Foga 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 Classificação 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Interesse 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 Aventura 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 Bestão 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 Armário 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 Vivo 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 Portão 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 Cidade 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 Buraco 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 Piloto 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 Velho 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 Interesse Interesse Aventura 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 Bastão 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 Armário 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 Vivo Vivo Portão Portão Cidade Cidade Buraco Buraco Piloto Piloto Velho Velho Pinho 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 Máximo 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 Vizinho 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 Filha 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 Antepassado 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 Filha 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 Pulmão Calendário 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 Grande 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 Critica 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 Pink Pim Máximo Máximo Vizinho Vizinho Filha Filha Antepassado Antepassado Joalheria Joalheria Pulmão Pulmão Calendário Calendário Grande Grande Crítica 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 Escorregar 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 Pé. 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 Arpinders. 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 Pérez. 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 Fom. 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 Média. 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 Mestigaço. 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 Ampla. 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 Ampla Pogada 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 Metabol 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 Escorregar Escorregar Pé Pé Arrepender-se Arrepender-se Parece Parece Fome Fome Média Média Mastigar 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 Ampla Ampla Pogada Pogada Metabol Metabol Período 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 serpente 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 lareira 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 segredo 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 pulgas 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 águia 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 priudo pele 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 abençor abençor serpente 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 lixo lixo contudo contudo lareira 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 segredo 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 pulgas pulgas águia águia eterno 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 for serpedida anas fantasia 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 Banco 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 Romance 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 Tímido 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 Continuar 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 Lirio 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 Maio 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 Feio 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 Montanha 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 Eterno 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 Fantasia Fantasia Banco 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 Romance 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 Tímido Tímido Lirio Continuar 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 Lirio 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 Maio 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 Feio Feio Montanha 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 Bruxa 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 Irrave 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 Civilização 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Conta 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 Semáforo 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 Recomendar 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 Limão 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 Despertar 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 Abril 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 Bruxa 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 Errado 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 Civilização 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 Ao longo Ao longo Ao longo Conta Conta Estitar Semáforo illar Lemão Semáforo Despertar Abril Abril Cantina 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 Avô 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Poluição 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 Espero 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 Sopa 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 Bravo 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 Erro 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 R Tubarão 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 Colheita 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 Cantina Cantina Avô Avô Caixa de correio Caixa de correio Poluição Poluição Espero Espero Sopa Bravo 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 Erro Erro Tubarão 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 Colheita 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 Rejeitar 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 Permitir 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 Primeiro 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 Dezembro 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 Piscina 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 Junho 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 Caos 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 Escriturário 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 Sentar 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 Globo 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 Rejeitar Rejeitar Permitir Permitir Primeiro Primeiro Dezembro Dezembro Piscina Piscina Junho Junho Caos Caos Escriturário Escriturário Sentar Sentar Globo Globo Ferramenta 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 TAPELIGIÂNICUM TAPELIGIÂNICUM CAFÉ 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 ALEGRE 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 ESTACIONAMENTO 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 Surpresa 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 Bilhete 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 Luva 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 Entrega 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 Crescimento 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 Ferramenta Ferramenta Tapelle higiânico Tapelle higiânico Café Café Alegre Alegre Estacionamento Estacionamento Surpresa Surpresa Bilhete Bilhete Luva Luva Entrega Entrega Crescimento Crescimento Teoria 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 Nivelua 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 Preparar 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 Preconceito 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 Ocultar 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 Questionário 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 Fadiga 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 Mapa 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 Rapidoo 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 Rápido Tópico 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 Teoria Teoria Nivelua Nivelua Preparar Preparar Preconceito Preconceito Ocultar Ocultar Questionário Questionário Fadiga Fadiga Mapa Mapa Rápido Rápido Tópico Tópico Advogado 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 NeuVado Novo 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 Saúde 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 Congelar 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 Ainda 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 Base 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 Frio 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Advogado Advogado Nevado Nevado Saúde Saúde Esvaziar 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 Cerco Cerco Congelar Congelar Ainda 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 Base 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 Frio Frio Lugar Colocar Lugar Colocar De volta De volta De volta De volta Máquina 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 Dez Falcão 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 Satisfeito 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 Banheiro 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 Moeda 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 Cedo 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 Toc 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 Senora 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 De volta De volta Máquina Máquina Dez Dez Falcão 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 Satisfeito 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 Banheiro Banheiro Moeda Máquina Moeda Moeda Marte Noально Cosa La Montar Senora Cenoura Terra 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 Casaco 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 Adicionar 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 Perfissão 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 Amarelo 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 Residir 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 Proverência 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 Clômetro 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 Excelente 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 Explorador 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 Terra Terra Casaco Casaco Adicionar Adicionar Perfissão Perfissão Amarelo Amarelo Residir Residir Proverência Proverência Colômetro Colômetro Excelente Excelente Explorador Explorador Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Nhoca 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 Geladeira 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Novo 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 Cabeça 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 Aperto 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 Violento 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 Prata 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 Responsabilidade 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Minhoca Minhoca Geladeira Geladeira Cidade Natal Cidade Natal Novo Novo Cabeça Cabeça Aperto Aperto Violento Violento Prata Prata Responsabilidade Responsabilidade Entrar 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 Crise 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 Explicação 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 Nação 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 Hipopotamu 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 Esfera 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 Contemporâneo 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 Garagem 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 Mês 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 Prosperidade 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 Entrar Entrar Crise Crise Explicação Explicação Nação Nação Hipopótamo Hipopótamo Esfera Esfera Contemporâneo Contemporâneo Garagem Garagem Mês Mês Prosperidade Prosperidade Solta 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 Tretado Tratado 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 Impressão 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 Ilha 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 have Temperatura 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 100 100 100 100 Aeroporto 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 Propor 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 Acima 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 Cobertura 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 Ilha Temperatura Temperatura Sem Sem Aeroporto Aeroporto Propor Acima Acima Cobertura Cobertura Golf Golfe 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 Camada 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 Arma 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 Sentir 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 Recuperar 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 Quadro negro. Passado. 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 Detalhe. 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 Estude. 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 Golf. Golf. Camada. Camada. Arma. Arma. Sentir. Sentir. Recuperar. Recuperar. Rico. Rico. Quadro negro. Quadro negro. Passado. Passado. Detalhe. Detalhe. Estude. Astuto Navio 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 Modéstia 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 Herditariedade 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 Dente 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Harmonia 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 Espaço 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 Orelha 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 Lago 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 Lápis 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 Navio Navio Modéstia Modéstia Herditariedade Herditariedade Dente Dente Ouvir por acaso Ouvir por acaso Harmonia Harmonia Espaço Espaço Oralha Oralha Lago Lago Lápis Lápis Amborger 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 Março 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Castanho 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 Colina 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 Transporte 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 Botão 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 Violino 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 Precioso 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 Hamburger Hamburger Romancista Romancista Março Março Às vezes Às vezes Castanho Castanho Colina Colina Transporte Transporte Botão Botão Violino Violino Precioso Precioso Pópto 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 Incluído 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 Órgão 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 Ângulo 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 Exposição 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 Biogum 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 Despesa 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 Agonia 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 Morciaria 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 Pesadelo 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 Pópto Pópto Incluído Incluído Órgão 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 Biogum Despesa Despesa Agonia Agonia Morciaria Morciaria Pesadelo Pesadelo Lançamento 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 Raiva 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 Congelando 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 Redação 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 Impulso 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 Desapontado 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 Libra 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 Casar 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 Deleitado 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 Dez mil Dez mil Dez mil Dez mil Lançamento Lançamento Raiva Raiva Congelando Congelando Redação Redação Impulso Impulso Desapontado Desapontado Libra Libra Casar Casar Deleitado Deleitado Dez mil Dez mil Reunir 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 Viran 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 Rosa 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 Asnum 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 Um Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado Tornozelo 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 Milho 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 Imaginação 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 Carro Carro Carro. Carro. A principal. A principal. A principal. A principal. Reunir. Reunir. Virar. Virar. Rosa. Rosa. Asno. Asno. Mercado. Mercado. Tornozelo. Tornozelo. Milho. Milho. Imaginação. Imaginação. Carro. Carro. A principal. A principal. Irmão. 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 Julho. 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 Júlio Estação 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 Cérebro 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 Galo 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 Caverna 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 Gravata 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 Violão 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 Ninho 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 Hipocrisia 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 Irmão Irmão Julho 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 Estação Estação Cérebro Cérebro Galo 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 Violão Ninho Ninho Hipocrisia Hipocrisia Cereja 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 Questão 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial De praia De praia De praia De praia Tartaruga 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 Rapidez 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 Milha 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 Sacrifício 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 Passatempo 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 Espada 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 Cereja Cereja Questão Questão Nave espacial Nave espacial De praia Tartaruga 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 Rapidez 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 Milha 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 espada coisa dentista 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 músico 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 mil 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 noite 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 tia 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 honesto 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 molhado 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 Chave 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 Lagarto 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 Coisa Coisa Dentista Dentista Músico Músico Mil Mil Noite Noite Tia Tia Honesto Honesto Molhado 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 Chave Chave Lagarto Lagarto Chateado 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 Deslizar 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 Transmissão 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 Espírito 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 Cadeira de Rodas Cadeira de Rodas Cadeira de Rodas Cadeira de Rodas DICERNIAMENTO DIFERENTE DIFERENTE CARIDADE CARIDADE SUCO SUCO GRAU 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 CHATEAD CHATEAD DESLIZAR DESLIZAR TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO ESPÍRITO 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 CADEIRA DE RODAS CADEIRA DE RODAS DISCERNIAMENTO 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 DIFERENTE 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 CARIDADE CARIDADE SUCO 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 GRAU 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 VIRTUDE 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 SIMBOLIZAR SIMBOLIZAR SIMBLOLIZAR SIMBLOLIZAR SIGU SIGU Seguem. Seguem. Compromisso. 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 Ouçam. Osso. 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 Umidade. 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 Lenço. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Trem 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 Política 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 Virtude Virtude Simbolizar Simbolizar Cego Cego Compromisso Compromisso Osso Osso Umidade Umidade Lenço Lenço Pedir Empostado Pedir Empostado Trem Trem Política 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 Passar 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 Pensar 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 Favor 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 Psicologia 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 Horror 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 Friado 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 Cavalo 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 Veja 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 Aluna 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 Passar 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 Universidade Universidade Pensar Pensar Favor 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 Psicologia Psicologia Horror Horror Flores Ferre Aluna Fábrica 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 Movimento 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 Pequeno 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 Desafio 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 Retorna 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 Mnogrito 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 Triângulo 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 Gis 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 Artista 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 Três 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 Fábrica 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 Desafio. Retorna. Retorna. No grito. No grito. Triângulo. Triângulo. Giz. Giz. Artista. Artista. Três. Três. Germe. 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 Um. 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 Plantar. 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 Esforço. 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 Balão. 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 Ponto. 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 Escala. 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 Unha. 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 Rato. 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 Netação. Netação. Netação Netação Germe Germe Um Um Plantar Esforço Esforço Balão Balão Ponto Ponto Escala Unha 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 Rato Rato Netação Netação Lécuna 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 Construção 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 Coxa Sobrevivência 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 Espelho 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 Onda 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 Fortaleza 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 Vaidade 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 Anel 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 Ferver 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 Lacuna Lacuna Construção 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 Coxa 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 Sobrevivência 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 Espelho 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 Vai dar anel, anel, ferver, ferver Religioso Instrutivo 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 Sobrinho 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 Comida 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 Coção 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 Aumentad Comida Comida Aumentada Coa guarda unificar placa derrera barreira 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 religioso religioso instrutivo instrutivo sobrinho sobrinho comida comida coção coção aumentares aumentares guarda guarda unificar 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 placa 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 barreira 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 pontapé 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 touro touro mãe 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 degrau negrau 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 divertido 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 Consciência 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 Dificuldades 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 Triste 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 Jovem 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 Policial 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 Pontapé 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 Toro Toro Mãe Mãe Negrau 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 Divertido Divertido Consciência Consciência Dificuldades 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 Policial Campeão 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 Afiado 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 Saltar 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 Tomate 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 Mito 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 Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Porto 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 Legal 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 Presidente 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 Campeão Campeão Afiado Afiado Saltar Saltar Tomate Tomate Mito Controlo remoto Controlo remoto Porto Porto Ganhar Ganhar Legal Legal Presidente Presidente Revelar 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 Pulgada 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 Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Tolete 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 Minuto 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 Privilégio 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 Gravidade 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 Grayvidade Acordado 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 Experiência 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 Revelar Revelar Polgada Polgada Fui citar Fui citar Olhe para Olhe para Tolete Tolete Minuto Minuto Privilégio Privilégio Gravidade Gravidade Acordado Acordado Experiência Experiência Permissão 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 Cuvu 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 Mente 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 Quadra 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 Chapéu 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 Calção, 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 voar, 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 voar. Chevoso, 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 desejo, desejo, desejo. Permissão, permissão. Cubo, cubo. Mente, mente. Quadra, quadra. Chapéu, chapéu. Nuivado, nuivado. Calção, calção. Voar, voar, voar. Chevoso, chevoso. Desejo, desejo. Cheiro. 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 Pique-pau. 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 Torta. 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 Stímulo. Estímulo. 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 Nariz. Nariz. Nariz Nariz Ataque 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 Quarta-feira 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 Picante 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 Morango Morango Murango Murango Bombear 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 Cheiro Cheiro Pica-pau Pica-pau Torta Torta Estímulo Estímulo Nariz Nariz Ataque Ataque Quarta-feira Quarta-feira Picante Picante Morango Morango Boa-mulhar Boa-mulhar Temporada 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 Circunstância 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 Secun 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 Habilidade 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 Homenagem 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Em geral Em geral Em geral Em geral Espiral 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 Porão Grato 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 Temporada Temporada Circunstância Circunstância Século Século Habilidade Habilidade Homenagem Homenagem Ónibus Escolar Ónibus Escolar Em geral Em geral Espiral Espiral Porão Porão Grato Grato Andorinha 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 Rio 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 Suspeito 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 Unânime Unânime Função 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 Attitude 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 Odium 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 Pintura 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 Gigante 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 De várias De várias De várias De várias De várias Andorinha Andorinha Rio Rio Suspeito Suspeito Unânime Unânime Função 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 Atitude 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 Ódio 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 Pintura 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 Em Linha Rita. Em Linha Rita. Em Linha Rita. Importam. 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 Adiante. 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 Durido. 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 Trancar. 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 Cebola. 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 Alimentação. 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 Longe. 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 Longe Longe Escola 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 Esquema 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 Em linha Rita Em linha Rita Importam Importam Adiante Durido Durido Trancar Trancar Cebola 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 Alimentação 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 Longe 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 Escola Escola Esquema 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 Recioso 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 Só triunfo, 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 braço, braço, braço. Braço, plano, 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 plano. Sujeito, sujeito, sujeito. Sujeito, genela, genela, genela. Fogo, 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 fogo. Ponte. 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 Avô. 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 Setembro. 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 Recioso. 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 Triunfo. Triunfo. Braço. Braço. Plano. 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 Sujeito. Sujeito. Genela. Genela. Ponte. Fogo. Ponte. 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 Avô. Avô Setembro Setembro Economia 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 Relâmpago 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 Preto 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 Seu Borges Seu Borges Seu Borges Seu Borges Demitir-se 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 Justa 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 Hostilidad 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 Cozinha 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 Urar 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 Oceano 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 Economia 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 Relâmpago Relâmpago Preto 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 Seu Borges Seu Borges Demitir-se Demitir-se Justa Justa Hostilidad 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 Cozinha 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 Urar Urar Oceano 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 Cortesia 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 Adulto 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 Cansado 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 Rhinoceronte 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 Carpinteiro 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 Curs 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 Girson 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 Biografia 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 Teto 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 Puema 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 Cortesia 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 Adulto Adulto Cansado Cansado Rhinoceronte 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 Curs 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 Girson Girson Curs 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 Década 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 Curs 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 gabinete 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 desistir 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 jarda 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 bolsa 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 documento 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 milagre 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 porco 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 céu céu década 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 desistir desistir jarda 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 bolsa 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 milagre 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 porco 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 ganso 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 Cibonete Comum Procurar 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 Sujo 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 Tocar 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 Estufa Estufa União 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 Prejuízo Ganso Ganso Cibonete Cibonete Comun Procurar Sujo Sujo Tocar Tocar Viagem Viagem Estufa Estufa União União Foto 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 Fotógrafo Pesar 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 Salve 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 Natureza 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 Fruta 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 Garganta 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 Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Deficiência 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 Contato 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 Coração 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 Salve. Natureza. Natureza. Fruta. Fruta. Garganta. Garganta. Sala de aula. Sala de aula. Deficiência. Deficiência. Contato. Contato. Coração. Coração. Língua. 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 Selecionar. 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 Curva. 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 Proteger. 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 Repolho. 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 Oro. 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 Proveja. 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 Nativo. 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 Astronauta. 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 Nganancia. 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 Língua, língua, selecionar, selecionar, curva, curva, proteger, proteger, repolho, repolho, ouro, ouro, proveja, proveja, nativo, nativo, astronauta, astronauta, ganância, ganância, tio, 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 com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, gato, 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 cúlher, 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 Colher Primo 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 Lembrar 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 Texta 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 Negligenciar 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 Pesado 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 Relance 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 Tio Tio Com certeza Com certeza Com certeza Gato 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 Colher 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 Primo 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 Lembrar 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 Texta 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 Negligenciar 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 Pesado Pesado Repres stain Relance 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 Igreja 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 pressa 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 giro 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 resumo 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 tunel 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 camisa 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 balaia 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 espécis 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 insistir 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 Pedaria 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 Igreja Igreja Pressa Giro Giro Resumo Resumo Túnel Túnel Camisa Camisa Balaia Balaia Espécies 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 Insistir 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 Pedaria 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 Documentário 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 Dor 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 Anteleto 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 Fígado 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 Sistema 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 Chaminé 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 Concha 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 Borda 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 Borboleta 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 Documentário Documentário Dor Dor Enteleto Enteleto Fígado 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 Sistema Sistema Difícil Difícil Chaminé Chaminé Concha 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 Borda 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 Borboleta 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 Transbordar 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 Todo 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 Refúgia 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 Patriotismo Patriotismo Corre 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 Adoração 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 Caminhão 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 Fresco 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 Caracol 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 Modelo 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 Transbordar Transbordar Todo 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 Refúgio 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 Patriotismo Patriotismo Corre 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 Adoração 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 Caminhão 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 Fresco Fresco Caracol 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 Forno. Empurrado. 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 Nuvem. 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 Contraste. 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 Travesseiro. 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 Desgraça. 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 Cotovelo. 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 Só. 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 Só Agricultor 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 Exemplo 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 Forno Forno Empurrar Empurrar Nuvem Contraste Contraste Travesseiro Travesseiro Desgraça Desgraça Cotovelo Cotovelo Só Só Agricultor Agricultor Exemplo Exemplo Padronizar 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 Sala de jantar sala de jantar sala de jantar sala de jantar pescoço 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 fumar 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 sintuas 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 presa 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 cenário 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 nebuloso útil 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 onça 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 padronizar 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 sala de jantar sala de jantar sala de jantar pescoço pescoço fumar fibra tampo nomão timer pulo Cenário Nubuloso Nubuloso Útil Útil Onça Onça Falar 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 Interruptor 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 Cheio 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 Enfermeira 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 Arquiteto 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 Terrível 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 Que loroso Que loroso Que loroso Que loroso Beira 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 Mágico 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 Perto 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 Falar Falar Interruptor 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 Cheio 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 Enfermeira Enfermeira Arquiteto 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 Terrível 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 Que loroso Que loroso Que loroso Beira 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 Mágico 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 Meio Meio Autor 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 Oficial 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 Científico 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 Completo 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 perigo 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 carne 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 primavera 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 dados 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 secretário 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 meia-noite meia-noite autor 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 oficial oficial científico científico completo completo perigo perigo carne carne Primavera Primavera Dados Dados Secretário Secretário Dom 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 Abrir 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 Queijo 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 Sabedoria 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 Alface 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 Bárbaro 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 Escrever 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 Jóia. Jóia. Infância. 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 Multidão. 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 Dó. Dó. Abrir. Abrir. Queijo. Queijo. Sabedoria. Sabedoria. Alface. Alface. Bárbaro. Bárbaro. Escrever. Escrever. Joia. Joia. Infância. 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 Multidão. Multidão. Mar 로ze. Abra. Marri. Olá. Fim. joinha. Obrigado.